1, 2, 3, echa, 1, 2, 3, echa, 1, 2, 3, echa, 1, 2, 3, echa, vai começar! Vai de impressão, solta o beat das marcante! Vai DJ, que esse som é desguiado! Japa Gravações Vai começar o aquecimento pro show, vai, vai! Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima e vem comigo assim Vendo batidão, no caqueado, desguiado, dinheiro e gordo já chegaram Bora, maninho, detonando, 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 detonando Bora, detonando, 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 detonando Vai, vai, já! Jinho! Isso, canta mais alto! Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar E assim? Assim dá demais, dá demais Mais alto! Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim Vai de impressão, solta aquela do pega-pega Vai de impressão, solta aquela do pega-pega O seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei Na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez E o meu parceiro Luilson, também lá de São Francisco Já tá na área, pra Luilson, um abraço pra você aqui do Dinho Já marcando presença do Caribe Se pegar no celular o mar Vai deixar o bocão, bora Raulinho Um abraço também do Dinho A galera embaixo, o Caribe, maninho Não me dá cobra, vou aceitar, não vou brigar Vou atender Eu não sei não Bora chapa na panelinha, você é a Tainara E já me esqueceu Leonardo Oliveira, Lorena Reis E celular E você não Não sei não Não sou mais criança pra brincar Pega, pega, fica, esconde, diz ao A lança verde, o de ferreiro, um abraço do gírio Se você morar de perto, vem o mundo Galera em base, a galera curte A galera dança sim, vamo lá Ai papai Eita sequência filé Onde você vai estar quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Porque eu Eu sou o tempo Eu preciso te ver Eu preciso te encontrar Não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar Eu vou perder você Foi um bom lente deixar Mas a pena se der Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Sei que fui ok Mas vou ter As emoções só começando aqui Cocodilo Não abra sua boca pra falar de mim Pense no que vai falar Hoje é o mijo da filha do meu grande amigo Kino Ice Homem que é referência a De carro do estado do Pará Falou Kino Ice Eu não quero mais Parabéns pela filhona que nasceu hoje Fácil Amigo Jorge dos Culpados Ele mesmo Hoje é a volta do Jorge Cale sua boca e saia daqui Amanhã você vai ver aqui Vai Jogamos pra cima agora Vai de soquinho no céu Soquinho no céu Dançando Vai 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 virar mais uma maninha Agora Alô DJ Solte a sua adrenalina Você está com o DJ Gordo DJ Jinho Que negócio é esse? Que negócio é esse? Puxa, 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 puxa o carretel Puxa, 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 puxa o carretel Vai dançando Vai dançando Vindo Tenta, tenta, tenta Me deixando a batida Na batida Na batida Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Bora na pressão Bora, bora, Bação Vindo Agora eu quero ver Reginho A baratona de festa Tá incansável Já começou ontem Cachoeira do Arari Mais difícil que existe Hoje quinta top do Caribe Daqui a pouco tem a sexta do Punt Sábado tem Palácio E sábado tem Braga Show pra galera Já no domingo a gente volta Pro Caribe E na segunda-feira tem King do Cavião Mexe a cabeça Repara que o final de semana promete Eu saí pra curtir com o áudio Só quando é dito E não vira mais um Mas vem, mas vem, mas vem Migueirozinho Além dessas festas Ainda tem mais três eventos privados O aniversário lá em Mosqueiro O aniversário lá em Benevides E o aniversário lá no Guamá Agenda do Gordo de Mil Grau Mil Grau O macaco falou No ano que vem eu vou levar o Gordo de meu aniversário O bonde das maravilhas Canção pra valer Bota pra aquecer o camarote Agora é hora de aquecer Tá lá A mulherada A mulherada É Mateus da Las Vegas O camarote já começa a aquecer Cabelo Pode o camarote aquecendo, aquecendo Olha o doido tá fazendo caqueado Vai, vai, vai Vai dançando, vai fazendo caqueado Vai, vai, vai A mulher fila como a Deusmalu Pode o tirar P ca pa 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 Aquecimento Grabo Aquecimento Aquecedor Aquecedor Toma na batida Toma tomo no batidão A galera do país andu joga a mão pra cima Quem é do clube do Rimo joga a mão pra cima também E doce, 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 doce Vai virar, é boa! E toma caqueado, toma, toma caqueado Minha amiga Loura, Jereca, você é o Luan dos Cortes Vai começar Vai Vai, que o bagulho tá doido Vai, vai 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 no pop, não, vai Vai no pop, não vai não Mocinho, não, mocinho Ah é? Cara que tem papo de querer me segurar Vai adormecendo pra amanhã tô trabalhando Cadê o dinheiro da minha carteira que tava aqui? Eu comprei o leite pro neném poder dormir Você vai ter desculpa pra me dar Nenê, 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 nenê Eita, mulher chata, não é goleia demais? Ah tá, tu é que fala demais Lê, 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 lê E hoje o agra tá, ó, fora de Belém Mamba e Mziki, sucesso! Mamba e Mziki, sucesso! Vira, 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 vira Tinho 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 Amigo Luizinho Tênis Ele também tá aqui E aí?! Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim E o meu parceiro Coalhara da Teixeira, o Sideral já tá na área, boninho E ele, o Juninho Souza, um abraço pra vocês Sali Teixeira, o Sideral, assim, ó A teu forte porte A teu lado agora, eu sou feliz Essa Teixeira tem moral Ele foi numa festa no dia desse, não mandaram um abraço pra ele, moleque Mas o destino agora me faz de... Ele veio de lá muito bravo Quando foi embora, não sabes como se... Passou meia hora de tempo com o braço levantado Ninguém conhecia de lá Te fala o caralho Doe em mim O amigo Lourenço da TF E a gente... E aí Lourenço? Por que... Se faz... E agora... Meu amigo Romarino, 40 Os dias a esperar Ele também já tá na área Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois olhando o mar E aí? Voltar pra mim Aonde está? Aonde mais uma? Aonde mais uma? Como um sonho bom Você surgiu em minha frente Como um anjo A melhor que você vai dar para mim Júnior Piloto Me abraçou O homem já falou Vou invadir Macapá Te fazer ver Agora, Bedão Bora, Christian Pereira Olha o preto, rapaz Preto é mil graus, né, preto? Sem te procurar Você é doido, hein, galera? Não deixe os dias que... Olha o Blake, blogueiro Influência digital Eu tentei fugir Enganar o coração Mas não resisti Porque eu estou aqui Agora Só pra te amar Só pra te amar Só pra te amar Só pra pensar, senhor! Os brothers Os brothers Os brothers Não sei o que acontece Com o meu sentimento Gordo e de impressão Mas você não sai Do meu pensamento Yes Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Sente o som Sente o clima Tudo que eu olho Faz lembrar você E aí? Te amar com o meu Te amo Até que eu não queria Mas o que eu vou fazer Se não tem solução Fala assim, vai! Te amo demais Te amo demais Te amo demais Eu sempre vou te amar É muito ruim Nessa sequência! Com o simples olhar O amor aconteceu Meu amigo Boa tarde, Vinícius Você e eu O comandante Lá, o brasão Já falou A passagem Tá comprada E a luz Envolvei E o empresário Matheus Também da Las Vegas Forte! Sim E aí Matheus Um abraço pra você Do dia de impressão Sim Bota Las Vegas No telão, o brasinho E aí? Tudo bem que é, Matheus? Sempre te amarei E o coração O coração Explode De emoção Lá, lá Tinho E aí Cropelo do Detran Um abraço pra você Cropelo Tá nada também Fazendo um parque Empresário a Carla É agora Tramou Você me fez esse amor Que agora se perdeu Você me fez Amigo empresário Quílio Sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui Amigo Fábio Louco Ele que tá no berço Hoje parabéns pra você Seu amigo Marquine Dos perversos Do Tapanão Parabenizando você O Diego Tá perdendo A Bã Diego Manda companhia Do Hernani Da Royal Black Um abraço a você Hernani A Nária também O nosso amigo Luan dos Costa Você é a Loura Já nega Dá de Luan Dá de Loura E aí Parceiro Maigo Porque não me quer E o japonês do isque Não me engana a área E aí Como é que é Quem é que tem uma mulher Porque não me engana a área Amigo Breno e Nibete Línea da TF O Alex e Gerente O Alapanda O empresário Neto Neto Curana O depósito do Choco Tá todo mundo aí Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão É sintoma de amor Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão Tinha impressão Nossos olhos denunciam o coração A gente passa um dia longe de Belém Parece que é uma eternidade Mas é porque é muito longe, moleque Só de balsa, foram quatro horas de balsa Mais umas duas horas de estrada Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo Depois que a chuva cai Esperança te espera, corra Em um grande amor e busca ser feliz assim De tempo ao tempo, beijando o mar O pescador, tão só, tão só Não desiste Tá, tá, tá Tá, tá Tá, tá Tá, tá Se liga, se liga, se liga E aí, família 160, agora, família Agora é de Elson, ensina pra moçada Junto com o DJ Edilson, essa onda de espintada Agora é de Elson, ensina pra moçada Junto com o DJ Edilson E aí, meu parceiro Malcky Do ano que eu venho, galera, bora Malcky Se liga na contagem que agora eu vou fazer Junto com o Megastro e se for me preparar no três Se liga na contagem que agora eu vou fazer Junto com o Caribe Show daquele jeito A onda é tremer tudo Adoro o Megastro Um Essa aqui é a música do Jack Namorou uma mina de 16 anos Manda aí me zing, sucesso O Raul não é que se namora com velha Ela já sabe o que é o amor Diga, sabe A Basdol foi a Cláudia, levaram Já estás, né Mas ela só sabe dizer E aí E minha mãe me adora Agora, já Eu me apaixonei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De 16 Pega, pega Pega essa cachorra Pega, pega Pega essa cachorra O bebê do rei do frango já tá na área E aí, bebê do Pega, pega essa palhação Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê Vou botar Agora a marca dos bobinhos Chegou a bebê Vai chorar Vai ligar Ele é o Romarinho do 40 Vai chorar Chama É que eu jogo sem sentimento Mano, vem cá Eu não sei o teu nome, digaçado Se se apaixonar Se eu preparo Vem aqui, é melhor tu vir aqui É verdade Falando Se se apaixonar Se eu preparo Com suplemento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Não gravei teu nome ainda Se se apaixonar Se eu preparo Com suplemento Seto, 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 seto Seto, seto, seto Sem sentimento Se se apaixonar Se eu preparo Com suplemento Ela me falou Que é rave, bebida Que balada Fica na brisa Eu falei Bebê Então tomo uma balinha Que hoje tem 17 Olha o cabarote, olha o cabarote Sobe e desce, vai, vai Prostituto Titi de Dani, faça uma da recusada Você na rua, eu em casa Isso, caribe, vamos lá Não há nada, não há verá Hoje a gente não sabe Por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sobe e desce, sobe e desce Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu fico sem sentimento, eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro suplemento É que eu sinto, 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 sinto sem sentimento Se se apaixonar O nosso amigo Tonquinha da Padre Lepão Manoal É o DJ Gugu e o Pierre e o... O Raio do Reque, ele lá de São Miguel do Guarulá Pierre e os caras taparegô Agora Loura Jane, lá de Santa Catarina Vó que vai ser pesada, ela falou hoje O Piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, Piranha, dentro do helicóptero DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher Aproveita, aproveita, aproveita Cadê o grito das solteiras agora? Eu separei porra Estou solteira agora Estou solteira agora Amigo Douglas Júnior O da união do Tapanão, o homem tá na área Tá na você, eu tá na tua firma Bello, 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 tá solteira Ele é nossa amiga, a Glenda do Chora Glenda Bahamas Bello, 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 sei o solteiro agora Tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira This is the rhythm of the night, the night Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pira Tu, 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 tu. É o melhor lugar pra tu esquecer tua irmã Hoje aniversário da Brenda Camarote despa, esquece É o melhor lugar pra te esquecer sua ex-mulher Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem, vem Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Aniversário da Raíssa do Cabalote 10 Aqui é assim Alô, Raíssa Os dos é o reduto das poderosas Aí, amigo Lourenço da Tec, já sabe, Lourenço Vai começar agora, pô Que deixa elas à vontade É doida, pô E tripetiza Vamos lá Bora segurar que vai começar o show agora Caribe, show lotado do jeito que te gosta E a gente chega com aquele intuito De levar muita alegria E muita Muita pressão, maninho Olha, graças a Deus A voz tá bem melhor Fosse na ontem lá em Caixão do Araí Não tava nem sem a voz Mas hoje tá bem melhor Que papai do céu melhore mais e mais As cordas vocais do Gordo Dino Pra que a gente possa fazer o trabalho que a gente gosta Bora, prepara que vai começar Gordo e Dino Bração Arregaçando tudo Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Guga, as invadimos de penetra E comemo vará e xerê Cheguei Oi Cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era Pedir Pedi Correira Dino Bração Dino Bração Dino Bração Prepara que vai começar A maior referência de pressão Chegou Chegou Dino Bração Dino Bração E Gordo Vamos estremecer Agora Vamos galera do gigante Dinicocondilo Se tá na hora Bora começar Dino Bração E o Caribe lotado Do jeito que a gente dá valor Dinicordo chegaram Prepara que é explosão Prepara que é explosão Dinicordo chegaram Prepara que é explosão Agora eles vão botar pressão Eles vão botar pressão Pressão, pressão, pressão Vai começar a pressão o galho do Xereca Pressão, pressão, pressão A galha do Xereca trouxe bandeira e tudo E vai começar o bagulho doido Vai começar, vai começar Bora, bora, bora 5, 4, 3, 4 Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Pressão, pressão, pressão Lá vai, fogo Então, fogo no parque Pegou o todo Pegou o todo Estamos na área O time gordo tô na área e o rock tá mil graus O time gordo tô na área e o Joga a mão pra cima, garim, negou Fala os cara doido, joga a mão e daí sal Sal, sal, sal e daí sal Joga a mão Sal, sal e daí sal Sal Joga a mão pra cima, agora é 3, 2, 1 Põe o mãozinho pra cima e grita Segura, boninho E toma na pressão, toma, toma na pressão Toma na pressão, toma, toma na pressão Vai virar mais uma na batida Vai virar, vai virar, vai virar Vai virar, vai virar O O O O O Vai fogo Ai meu Deus Tô passando mal O Dildinho tão tocando e o rock tá mil graus Tá mil graus! Toma na bacia agora! Japa Gravações A bacia da bacia que a galera gosta assim ó Toma no bacia agora! Fica agora! Forte 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 E aí? O bagulho tá doido, o bagulho tá doido! Vai noбы E that's with the devil Forte Caba assim né moça! É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Ai, 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 ai Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Começou, começou, começou Prestito no Dilitarismo na soma da reza Amém, 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 amém Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho Chama! O sap, o sap, o sapinho faz a... Pesca, pesca, perereca Vai, vai Pesca, pesca, perereca Caralho, oi perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca P, 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 pique vindo escra Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das vinges? Só quem tá aniversariando hoje no Caribe Recebe esses parabéns aí, ó Parabéns pra todos vocês E hoje tem point pra galera Só quem vai pro point hoje, sexta toca top do real Vai ser bagulho doido do point hoje Sábado Sábado tem palácio dos bares pra galera Sábado tem braga show pra galera também Domingo 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 a parada é aqui no Caribe DJ revelação do ano DJ sassá pra galera Domingo aqui, ó DJ Bruno Domingo da referência E mais um pagode de bombeira Domingo aqui, ó Segunda-feira A gente vai até o Ninho do Gavião Prepara que o bagulho tá doido, Boninho E bora pra contagem Domingo o bagulho vai doido, vai doido, Bora 5, 4, 3, 2, 1 E doido! Faz o traqueado, que doida caralho Faz o traqueado, que doida caralho É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barrago Vou te arrastar pro bebo, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Vai ser sequência de babo, vai ser sequência de babo Pedei o que se eu Toma a revoada, toma a revoada, toma a revoada Ao vivo! Boludinho tal, viu? Magabudo, quer dançar Boludinho tal, viu? Magabudo, quer dançar Magabudo, 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 magabudo Vem se eu Pago do tatuano, bora! Vem que parado, vem que parado! Aula de caqueado, aula de caqueado Aula de caqueado, aula de caqueado Aula de caqueado, chama o gordo E o dinho to não vai ficar parado Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar, vai pra lá, vai dancar, vai pra lá E agora desclarece! Sapinho tá mil graus Sapinho tá mil graus Quero ouvir! Doida caralho, é só pra todo lado E aí do lugar? Caralho, DJ, 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 DJ Bora Pitbull! Bora Pitbull! Os Pitbull tão furiosos, fazendo cara de mal Os Pitbull tão furiosos, fazendo cara de mal Peguei essa cachorra do rabão e o cabelão Peguei essa cachorra do rabão e o cabelão Só um busão, só um cabelão Só um busão, só um cabelão Das que das se desce, das que das se desce Das que das se desce, das que das se desce Momento do caqueado, caqueado explodiu Momento do caqueado, explodiu Para de dançar o rock Vai embora! Sal, 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 sal Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo de gostar Canta aí, canta aí Eu juro, eu perdi Faz, faz, ora essa Esse meu amor Eu juro, até te evitir Amar quem não peça Viciar, eu sei Meu coração quer mais E pede vir E chama por você Não deixe o coração dela sofrer, magra Ele sofre, sofre E pede que E chama por você Amém, mais uma Toma esse soninho Toma esse soninho O agulho vai enganar Vai, vai, vai Toma E no telão Bota Las Vegas forte no telão aí A banca de aposta que paga na hora E é referência do Pará Bora, Bateu Bora, Bagoquim Bora, Las Vegas Bora pra cima, ninja Segura, segura, segura E você Você me botou Você me botou E você me botou E você me botou Você me perdeu E eu fulgou Não, 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 não Eu fudendo Eu fui Não, não Então para se dançar, bora Da meia noite eu sumi O couro tá comendo Meia noite eu sumi O couro tá comendo Alô Mel indica Geral soltando o foco e eu fudendo, 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 fudendo Gordudinho tá tocando e o bagulho tá doidão Espeldadão, espeladrão, espeldadrão A partir de agora é só porrada de pressão A partir de agora é só porrada de pressão Pouca referência e agora ele dá um olá Olha, Pedro, se fizeram você, amiguito com hoque Família racista na área! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, que hoje a noite eu vou comer ou passar pra gerar! Cê vai beber e vai chorar, vai grá! Cê vai beber e vai chorar! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Jove, desce, para, depois joga na minha cara e faz! Bora Macaco, bora Cris, bora discordar, o comandante Macaco tá na área aí, ó O Benão, o Cristian Pereira, amigo, parceiro Blake, o preto, toda a galera, obrigado aí pela presença E aí, Adriana Multimarques, um abraço do Dinho, se liga Rapel Trinade, sábado tem embregação, prepara tudo Trinade E no telão, bota pra mim a Miller Diz no telão, Brasil A Miller Diz é uma marca que tá em todo o Brasil O amigo Guilherme da Miller tá no telão, segura a Miller Diz no telão aí, ó E toma, 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 batidão Toma caqueado, toma, toma caqueado Vai dançando, vai dançando Olha o caribe lotado Vai, vai virar Essa aqui é boa Pra quem não conhece, essa aqui é a nova Da minha amiga Manu Batidão Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Sem você Essa aqui é top, pai Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Gordo e Dinho pra céu Eu tenho o que falar Eu amo você E aí E aqui Eu não vou esquecer O Lodos corte você, a Lona GDK Gente de amor Eles dão valor Eu vim com você Menina Eu fico aqui Meu amigo Lourenço da TF Isso é Manu Bora com a olhada Então Juninho Souza Pedro Subzer Nosso caminho E aí Luiz E o São Francisco Ele roube fronteira Pra curtir o Gordo e Vinho Se relui o som O São Francisco Cadarece Não liga pra quem espera O nosso fracasso Loura, porque tu não viu O estátua dele no Instagram Vão nos aplaudir Vão mandar jogar no telão depois Se revelou no Instagram Que decepção Eu não vou esquecer As noites de amor Que eu vivi com você Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Eu amo você Bem-vindo ao Pikachu É atribulado Agora meus empresários da Seasa Olha o melhor Irmãozinho A metralha dos crocorredes O meu sentimento é de verdade O joelho modesto A de Santa Catarina Tá todo mundo aí E agora, e agora Alô Xavier, Júlio Ferreira Olha esse sonho Meu Deus É agora Eu me apaixonei Por ela Por ela O leão do Niveira é você Loura da Reis O abraço do Júlio O Japo e a Tainera também na área Por aqui, gente E o meu parceiro dentro do parque Empresária Carla Estão na retaguarda do animal aí Panamânia Não, 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 não Não, não, não Banda AR-15 Disparar no sucesso Onde bateu o forte e a saudade Descendo eu quero ver a moreninha As lembranças do Eu quero ver a moreninha Descendo Descendo Eu quero ver a moreninha Descendo Bota nela Bota nela Bota nela Bota nela Vem, 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 vem Rabale Agora o André Carajás Rabale, vem, 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 vem Olha o Igor Beira Rio Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha a minha amiga Pandora Lá da Hot Vale já tá na área E ela falou Sempre que eu posso Eu venho de fazer uma vida Dos meus amigos aqui E ela dá valor Olha, olha o Não vou negar sofrir demais Quando você me deu fora DJ Fábio F10, moninho Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bota E aí, Fábio Ele mesmo Pintei o meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mal e malhei Veio a voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Amor e uma antiga paixão Desde que ela voltou Sei mais o que é certo Difícil Você me perdeu Não complique Muito simples Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boa, você não ia dar E agora, Karine? Agora que eu vejo Você não para de olhar Quero ver! Agora eu tô em outra E pra você não, não, não dá Um, dois, três Desculpa, amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vem Vai! Ei! Ai, boninho! Olha que trabalho Meu amigo Poupida, Mike! Meu amigo maluquinho, louro Dos caras doidos do CV Tá todo mundo aqui, ó! E aí, galera Vai curtindo, meu amigo O Atora Juninho do Camarote Bora botar pra arregaçar, boninho! Bora campeão do Detran Amigo boi do Jurunas Parceiro aqui do Gordodinho Bora boi! Segura, moleque! Alô, can you go? É só, can you go? É só, can you go? Curtido E a La Casa Era o Whisky A todo mundo aí E o meu parceiro Léo Cadeirinho Também que faz direito E aí Léo Cadeirinho Um abraço pra você Do Dino Pressão E aí Larissa Um abraço também Siga Léo O Juninho Souza O Coalhada Até X Está a mil graus Maninho Olha só Olha só Olha só Presta atenção E agora É só Catucadão 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 Essa batidinha maneira DJ Adriel de Mosqueiro Um GITU Yeah Fuck Uh 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 Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Se tomar na batida, na batida, na batida Vem aqui no telão, bota pra mim a Miúz e diz no telão aí ó A Miúz e diz é a marca do momento, do meu patrão Kinema West Olha a Miúz e na cena aí ó É a Miúz e que vocês queriam, então toma Brasil Um, dois, três, um, já Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria Desce com a bunda batendo no chão, desce com a bunda batendo no chão Eu digo a Lu Xavier e a Júlia Ferreira Esse casal responde A Lancoxinha, Japa da Panadinha Robinho da 160 Amigo Maus e o Raul Estumano Leonardo Oliveira e a Lorena Reis Paulinho na Adidas, produções Agora Gordinho Prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê-prê E aí, Sushi Men? E no telão é a boutique E a marca é Duke Gold É a marca que veste o gordo, dígito, segura aí Bora Anderson, agora Jarete Walido Agora Os irmãos gordo e Dinho Pressão Os brothers gordo e Dinho Pressão Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? É uma mano que é mamando Ali na vileta é sucesso, Maraquinho Weiser! Atravessa a vileta 3370 do bairro do Marco. É o homem que deixa o ar do carro do gordo de mil graus. Eu posso mal, posso mal, posso mal, acredito que eu posso mal. A falta de nada, vem agora! Ai papai! A paixão aqui, 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 a paixão aqui. Doida, de doida, de doida! É várias fuda, é muita fula, é muita fuda, morァ aí. MPower! Sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce! DJ Rede é o bravo, porra! Tô vem pro baixo e me vai embora sem cabeneràdo, tô vem pro baixo e me vai embora sem cabeneràdo. Tá louca, papai! Tá louca de bala, tá louca de bala, tá louca de bala. Bravo! Mota uma marcante que a galera quer lembrar Joga uma marcante que a galera quer lembrar Então lá vai! Djê Lula! Quando faz amor Gosta mesmo de mim Vai me dizer O Miguel Dergaia O Luan Pilô com ele E a nossa amiga A Lovanara E a nossa amiga A esposa do Japa E no telão Bota a Las Vegas Porta aí Agora em Salva Terra Meu amigo Ricardo O gerente da Las Vegas Na hora de fazer Sua aposta online É a Las Vegas na parada Meu irmão Chava o bocão Moralde Já esqueci o nome dos caras aí Faz aí desgraçado Brisco Vamos lá Olha o boi de atrás Bora boi É mais A grande surpresa Viver Assim Ai o bagulho tá doido Tá doido Tá doido Ó Ó Toma na batida Toma Toma na batida Olha a galera do camarote Vai no santo E vai fazer Do que queado Do que queado Vai 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 O maior sucesso em Tecno Melody As primas também estão na área Maninho Lá do distrito Um abraço pra vocês E aí Loura É no passinho É no passinho Do pop Vai no passinho É no passinho Tem com a minha cena O pop Pop Vai na dancinha A dancinha A dancinha é muito doida Pim pop Faz a dancinha Do pop Ai 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 Meu amigo Luan Dos cortes Ai 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 Olha a Loura Foi no caqueado Com a família Bora GDK Barto de Bobini Já confirmou Hoje no ponte Bora Romarini Hoje vai ser assim No ponte Tinho Gol 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 Que louco Que louco Que louco Que louco Chorei Chorei Sofri Olha o mal Que duro Atenção Não sei E no telão Vai Pedala Picharmosa Aí ó Representante Autorizada Da marca La Bela Máfia E no telão Que louco Que louco E no telão Não tô louca de te brinchar, não tô louca de te perder Se meu coração chama por você, vem baby, baby, baby Porque eu quero só te amar, se eu pudesse eu te esqueceria Mas meu coração chama por você, vem baby, baby, baby Não tô louca de te brinchar, não tô louca de te perder Se meu coração chama por você, vem baby, baby, baby Porque eu quero só te amar, se eu pudesse eu esqueceria Mas meu coração chama por você, vem baby, baby, baby Que tal, que tal, que tal? Foi numa noite linda de doar Você estava tão só olhando o mar Triste a pensar Meu amigo Alain, boca melada E aproximar Lágrimas em seu olhar E aqui no telão Como o anjo Bota anjo boutique no telão aí, ó Meu amigo Meu amigo Adriele A mulher que tá comandando anjo boutique O amor que eu sempre quis Me faz feliz e mais Gordo e de impressão E meu é te amar Essa distância Crocodilo Machuca cada dia, mas Estou morrendo aos poucos Sem você eu fico sem ar O teu sorriso Levo sempre em meu olhar Meu coração diz Por toda a vida vou te amar Inesquecível é te amar Dinho Mó Dinho Pressão e Gordo Fazendo toda a galera dançar e vibrar Escrevi O meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração História É a nossa linda história de amor Segurou melas assim Eu vou perder O meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Hoje é o adversário do Kikinho Player Já já tem parabéns pra você, meu irmão Descobrir que serve O Alassi Salles E no telão Tomar banho de chum Jota Loja JS E da minha amiga Josi Na cena do Lemos 31-43 Ao lado do Intercente Nada assim Parabéns do Kikinho Player Parabéns do Kikinho Player Um abraço pra vocês Sucesso, saúde, moleque É aniversário dele Ele veio comemorar Juntinho com a gente Aqui no Gareme de chão O que é o Kikinho Player? Agora! Hoje eu chorei no bar Ao ver seu retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no... Olha o chapão Do risco em mil graus Grito o seu nome Amigo maico Tento disfarçar A sequência Eles dão valor Vem com o mundo Se você não dá Por que você se esconde? Canta, canta! Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente A te procurar Com medo De dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz Já! Com você que eu vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Com você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor Bruno e Tinho E aí, Raul, os tomando Tá na hora, na hora, na hora, na hora Japa, gravações e CDs Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Amigo empresário André do Parque Não deu E a minha amiga empresária Te dei Empresária cá Voar o meu mundo Já tão aqui, ó Só me fez sofrer Curtindo a sequência marcante Você me feriu, mas Amigo Falcão Tormento Você veio Empresário Paulo Vitor Você A Caiane Esse tempo, juro Alanimix, o piloto Pensa Pensa em mim E se Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer De opressão Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito Não deu Tirei o céu A lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Manda risquer Manda risquer Peraí que tem essa aqui Tem essa aqui Se eu bebi Não foi por causa de você Posso ter O Malzinho, o Júnior Félix A Maís, Souza Boulos O Marlo Alex A Raíssa Cabelo Amigo Maurício da Sky Bora, bigudo Olha no telão Alguns dos padrinhos do Do bloco croco louco aí, ó A sua vida quer se ter Não me interessa Eu te seguro Não me lembro de você O coração sabe o caminho Eu te seguro Brasil Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu E agora? Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro dia abril Dinho Agora vai Agora vai Gordo e Dinho Pesão Todo dia eu me lembro De você De todos os nossos momentos De prazer Me escreveu Falando De amor Eu estava pedindo Pra me conquistar Lembrei de quando Me chamou Para dançar Falando Baixinho No ouvido Foi como um filme de amor Na na Amigo Kiko Maurício Tudo sério Dos farristas Bora Luana Bora Bia Na na Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Deu das aparelhagens